Olá! Bom, naquele vídeo que eu fiz falando que eu tinha voltado com o canal, eu comentei que eu tava fazendo uma segunda graduação em letras, eu larguei a área da comunicação pra fazer uma segunda faculdade. As pessoas me perguntaram, me pediram pra falar um pouco sobre isso, e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que é um assunto que desperta realmente muito curiosidade nas pessoas, sabe? Toda vez que eu falo que tô fazendo faculdade depois de velha, e as pessoas ficam muito curiosas, tipo, ah, como é que tá sendo? Como é que você decidiu fazer? Eu acho que é um assunto que suscita muita curiosidade, muita vontade de saber um pouco mais. Eu sei que tem muita gente que também pensa em fazer isso em algum momento da vida, e aí eu resolvi fazer esse vídeo tirando algumas dúvidas, contando um pouco como é que foi o processo, como foi que eu decidi fazer letras e, tipo, embarcar nessa de fazer uma segunda faculdade com quase 30 anos, e como que tá sendo essa experiência, né? Então, eu decidi fazer outra faculdade porque eu tava muito insatisfeita com a minha carreira. O mercado de comunicação, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele é muito saturado, ele é muito... É muito difícil você conseguir se destacar porque não é valorizado. Então, as empresas, elas realmente, elas querem contratar uma pessoa super qualificada, cheia de cursos, cheia de após-graduações, fluente em vários idiomas, com mil anos de experiência, para pagar o salário de um estagiário e achar que você devia agradecer de joelhos por essa oportunidade. E isso tava me incomodando muito. Chegou uma época da minha vida que eu já tinha, tipo, alguns anos de experiência e eu ficava pulando de emprego em emprego, sempre em busca de alguma coisa que eu nunca conseguia, e eu notei que eu precisava quebrar esse ciclo porque eu sempre mudava de emprego, ficava alguns meses e já odiava que iria sair. Quando eu saí do meu último emprego, eu pensei, cara, eu realmente não dá mais pra mim isso, eu não quero chegar a uma determinada idade, tipo, tendo um total de zero sucessos na minha vida profissional. Eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente goste, que eu realmente me interesse. E aí surgiu a vontade de fazer outra faculdade e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu pensei em várias possibilidades, eu pensei em várias possibilidades, mas no fim eu acabei chegando à conclusão de que eu queria muito trabalhar com alguma coisa que fosse ligada à literatura, aos livros, porque era o ponto em que eu mais me sentia confortável e mais eu me sentia na minha própria pele, sabe? Passei o ano de 2016 apenas me dedicando a estudar pra vestibular, porque eu queria muito ou passar pra uma faculdade pública ou então ganhar bolsa em uma faculdade particular. E eu acabei passando tanto pra estadual aqui do Rio, quanto pra uma universidade particular muito boa que me deu bolsa integral e eu acabei indo estudar lá porque, enfim, acabou sendo mais conveniente pra mim. E eu tô fazendo a licenciatura bilingüe, que é português e inglês, né? Então você estuda tanto gramática, né? Português e inglês, quanto as respectivas literaturas, o que é muito legal porque me abre um amplo leque de trabalho. Eu posso dar aula de várias coisas e, sim, eu planejo dar aula, inclusive a vontade de dar aula, de transmitir conhecimento, de ajudar a ampliar o acesso ao conhecimento, à informação sobre literatura e afins. Foi um dos motivos pelo qual eu escolhi fazer letras. E é até engraçado porque as pessoas torcem um pouco o nariz quando você fala que tá estudando pra ser professora, né? Porque eu acho que não é uma profissão muito glamorizada, tem todo um estigma por trás. Então rolou, sim, toda uma dúvida quando eu comecei com a ideia de fazer letras, de querer ser professora. Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? Será que eu consigo um emprego bacana? Será que vai dar certo? Eu tenho muitas dúvidas na minha cabeça porque, realmente, tem muita desinformação, tem muito preconceito. As pessoas realmente olham e falam, tipo, você tem certeza disso? E sim, eu tenho certeza disso. Eu tô indo pro terceiro período de letras agora e até o momento eu tô gostando muito. Eu não me arrependi nem um pouco da minha escolha. Eu tô curtindo muito o curso, eu tô curtindo a grade. Eu gosto da universidade onde eu estudo porque tem várias possibilidades. Então eu faço licenciatura, mas eu sempre pego muitas matérias relacionadas à produção de texto, à formação de escritor, porque, enfim, é algo que eu realmente gosto muito. O que eu não tô curtindo no curso até agora e que eu não acho, não sei se é uma característica da minha faculdade, mas eu acho que não, porque outras amigas que fazem letras também já relataram coisas parecidas é que a gente praticamente não lê mulheres, né? E isso é uma coisa que me incomoda bastante. Então, se tem as aulas de literatura, você vai ler Clarice, às vezes você vai ler um pouco de Conceição Evaristo, às vezes você vai ler Carolina Maria de Jesus, você vai ler Lígia, você vai ler algumas mulheres, mas você vai ler muito mais homens. E não necessariamente isso tem um recorte, porque se eu dissesse, ah, beleza, vou estudar o realismo, vou estudar o romantismo, vou estudar o barroco, não vai ter tanta opção de escritora. Mas quando você estuda, sei lá, estilos de literário, vamos supor, estou estudando crônica, não tem mulher cronista pra você ler, pra passar de exemplo pra turma? Claro que tem. Você não tem mulher contista, mulher poeta? Tem várias poetas fodas e a gente não lê. A gente tá lendo só homem e eu acho isso muito preocupante. Sobre o que eu leio, eu tô lendo menos teoria do que eu achei, pelo menos até o terceiro período, eu não li tanta teoria, a gente leu bastante literatura mesmo. Então a gente leu bastante crônica, bastante contos, bastante poesia, um ou outro romance, chegamos a ler umas novelas, e aí eu li, sei lá, novelas de Machado, de Kafka, de enfim, vários autores que eu nunca tinha lido, que são clássicos, e que eu tinha muita vergonha de nunca ter lido, mas eu finalmente pude conhecer. Mas eu acho que nos próximos períodos isso vai se intensificar, vai ser, o curso vai se tornar mais denso, no sentido de embasamento teórico mesmo, mas por enquanto tá bem focado em literatura, mas você, tipo, lê com um olhar crítico, sabe? Você não lê, tipo, como um mero entretenimento. Você lê e você entender o que que tá por trás daquilo. Agora, qual caminho eu planejo seguir dentro da área? Então, eu entrei com o foco total de, ah, eu quero estudar literatura, eu quero me especializar em literatura, eu amo livros, eu amo ler, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso, eu quero trabalhar com isso, enfim. Mas acontece que eu tô fazendo iniciação científica em linguística, em análise de discurso, eu tô gostando, mas quando acabar, são, tipo, dois anos de vigência da bolsa de pesquisa, quando terminar, eu pretendo fazer alguma coisa, ou um estágio, ou outra iniciação científica na área de literatura, porque eu quero, enfim, experimentar vários projetos, várias coisas diferentes, várias áreas diferentes. Até o momento, eu planejo me especializar em literatura, pretendo fazer mestrado, pretendo fazer doutorado, pretendo seguir, sim, a área acadêmica, porque realmente o meu foco é dar aula em faculdade. Eu já trabalho na minha área, então, mais ou menos, eu sou redatora, eu tenho uma agência de marketing de conteúdo, e eu, basicamente, eu escrevo. Então, a gente fica pensando, onde é que termina o marketing, onde é que começa a letras? Eu não sei, eu acho que fazer letras está ajudando o meu texto a ficar melhor. Então, sei lá, eu acho que sim, eu estou trabalhando na minha área, eu estou pesquisando na minha área, comecei a fazer iniciação científica no segundo período, ainda não sei direito como é que vai ser isso, porque eu nunca tinha tido nenhum contato com a área acadêmica, eu nunca publiquei nada, meu látice é, tipo, uma tristeza de vazio, mas, assim, estamos trabalhando para mudar isso, eu realmente quero seguir a carreira acadêmica, eu tenho essa vontade. E é isso, quando começarem as minhas aulas de terceiro período, eu planejo compartilhar um pouquinho das minhas leituras, porque eu tenho lido muita coisa interessantíssima que eu fico com vontade de falar sobre, de compartilhar ideias que surgem na discussão em sala de aula e tudo mais, eu acho que pode ser interessante fazer uns vídeos aleatoriamente falando sobre as leituras que eu faço. Então, se você tiver interesse, dá um like aí, que aí eu posso fazer. Eu não sei muito mais o que eu poderia dizer, além de que a vida é muito curta para a gente ficar fazendo coisas que eu odeio, então, acho que, assim, não existe a tô velha para fazer alguma coisa, eu acho que nunca é tarde, né? Então, é isso, eu espero que tenha ajudado a esclarecer esses pontos, a tirar dúvidas, e se você tem essa vontade de fazer uma segunda graduação, eu super apoio, e me conta aí nos comentários o que você achou, se você tem mais alguma dúvida, se eu puder ajudar a responder, eu fico super feliz, e muito obrigada por me acompanhar até aqui. Dá um like no vídeo se você gostou, ajuda a compartilhar, e se inscreva caso você ainda não esteja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. E aí, a gente se vê no próximo vídeo, o que você acha? Obrigado.